Música Galera, a Epic Games nos últimos anos vem fazendo um trabalho aí muito bom no desenvolvimento do Fortnite, né? Ela conseguiu fazer o game crescer muito, é um dos games mais jogados no mundo e também assistidos no YouTube e na Twitch. Hoje em dia praticamente todo mundo, pelo menos, já ouviu falar no Fortnite. E um dos motivos pelo qual o game tem todo esse sucesso é por causa da frequência que a Epic Games lança novos conteúdos, atualizações constantes no jogo, né? A gente tem, claro, aí as novas temporadas, mas também dentro das temporadas tem tipo micro-eventos ali pra deixar sempre o game novo, né? Uma gameplay diferenciada, com uma arma diferenciada, um veículo diferenciado. E isso que faz com que o game seja atrativo, sempre você tem algo novo pra testar no game e mesmo que você esteja enjoado, você sempre acaba voltando porque isso acaba te chamando atenção, né? Até porque a gente tá falando aqui de um Battle Royale e jogos Battle Royales, vocês sabem que ele é bem repetitivo, né? Lógico, você cai na ilha, você ganha o jogo ou morre e você volta pro lobby e tem que iniciar outro jogo. Então essas atualizações ajudam muito o game. Só que pelo menos era o que a Epic Games esperava, né? Só que tem atualizações que eles fazem que acabam quebrando o jogo. Eles lançam alguma arma que quebra o jogo e a galera fica extremamente revoltada. E é exatamente o que tá acontecendo agora, né? A gente tem aí uma grande parte da comunidade reclamando da nova atualização que veio junto aí com o evento do Star Wars, que foi a arma Sabre de Luz. E essa arma basicamente quebra o jogo completamente. E uma das pessoas muito importantes que tá reclamando sobre isso é o Ninja, que é um dos maiores streamers do mundo. E ele acabou aí fazendo algumas declarações contra a Epic Games por causa desse Sabre de Luz. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje vamos falar então sobre essas armas quebradas que a Epic coloca no jogo. E claro, mostrar o que o Ninja falou e também eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto todo. Lembrando que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Bom, então vamos lá galera. O que que aconteceu? Faz três semanas já que a gente teve um evento ao vivo no Fortnite com a temática de Star Wars. E nesse evento teve lá o início com uma batalha de naves, uma perseguição bem legal até. E basicamente o que que ia rolar nesse evento, o principal né, é que eles iam mostrar uma cena exclusiva do novo filme de Star Wars que também já saiu há duas semanas atrás, que foi o Star Wars Ascensão Skywalker. Então eles mostraram essa cena, e no fim do evento ao vivo, teve uma caixa que abriu e saiu um monte de sabres de luz, pra galera ficar se matando. E aí depois que acabou o evento, a gente descobre que o sabre de luz estaria dentro do jogo, ele viraria uma arma dentro do Fortnite. Só que o tempo foi passando e a galera começou a descobrir que o sabre de luz é um item totalmente quebrado. Por quê? Porque ele tem bloqueio e você pode bloquear praticamente infinitamente as balas. Então você fica defendendo tudo e é extremamente roubado. O cara também consegue se movimentar muito rápido e te dar um dano absurdo. E isso deixa a galera extremamente irritada, porque o jogo é pra ser balanceado, não é pra ser totalmente quebrado, não é mesmo? Por causa ainda de uma arma. Inclusive, eu fiz um vídeo faz acho que dois dias, pra vocês, que o título era Fortnite tem queda grande de audiência e vendas. E nesse vídeo eu falei pra vocês que o Fortnite perdeu 20% de receita, então tipo, a galera tá comprando menos no Fortnite. E também a audiência das pessoas que assistem na Twitch, por exemplo, o Fortnite, diminuiu também mais de 20%. Então assim, o jogo tá numa queda. O jogo tá tendo uma queda de público por alguns motivos. E um deles é esses itens que a Epic Games não sabe balancear direito. Eu acho que tem dois casos que eu não consigo esquecer, que é o da espada. Que eles colocaram aquela espada extremamente roubada, que você ficava se movimentando pelo mapa. E, mano, era muito forte. Você quebrava as construções, destruía tudo. E ganhava o jogo, era simples assim. E teve o outro caso, que também foi extremamente ridículo, da parte da Epic Games, que foi o caso do Bruto, né? Que foi aquele veículo que você podia se movimentar. Tinha uns mísseis extremamente roubados. E quando a galera começou a, tipo, reclamar e pedir pra retirar o Bruto do jogo, a Epic Games simplesmente emitiu um comunicado dizendo que não ia tirar do jogo, porque ela fez aquilo pra ajudar os gamers mais necessitados. Porque eles precisam matar mais e tal. Que foi uma decisão totalmente ridícula, na minha opinião. Porque você tá sacrificando um cara que treina. Que, mano, construção no Fortnite é uma coisa, assim, extremamente difícil de você fazer. Não é uma coisa de, ah, uma hora, duas horas de treino. Não, velho. É, tipo, meses pra você ter ali uma boa construção. Eu, por exemplo, hoje em dia não jogo tanto Fortnite, porque eu não sou tão bom em construção. Eu prefiro jogar um Apex, que não tem essa mecânica, né? Mas, assim, quem treina, quem joga, quem sabe editar muito rápido, consegue ganhar as batalhas, tá ligado? Então, tipo, você pegar, botar um Bruto lá, um Mecha gigantesco, pra um cara que é inexperiente, pra ter chance de matar o cara que treinou há mais tempo, deixou a galera extremamente irritada e muita gente abandonou o jogo por isso. E, sem contar as armas, né? As armas que quebram o jogo. Muita gente, por exemplo, nesse vídeo que eu fiz, comentou dizendo que, por causa do sabre, tá abandonando o jogo. Por causa de outras coisas, abandonou o jogo. Então, tem diversos motivos. E aí, a gente chega na parte que o Ninja tá revoltado com a Epic Games, com o Fortnite, por não tirar esse sabre do jogo, né? Ele disse o seguinte. Cara, tire essas porcarias de sabre de luz do jogo, disse, né, o Ninja, enquanto ele tava jogando com um amigo dele. Ele continuou falando, ó. Nós nos divertimos, mas apenas tire eles do jogo. Já são duas semanas de sabre de luz. Tire eles do jogo. Nós já entendemos como eles funcionam. Eles podem bloquear danos infinitos, basicamente, e estão sendo, né, quebrados. Estão bugados desde que chegaram no jogo. Então, dá pra perceber aqui, claramente, o descontentamento do Ninja, que é um dos maiores streamers aí, é sobre o Fortnite, o momento do Fortnite, o que a Epic Games faz com alguns itens, né? E eu acredito que isso seja, não só a opinião dele, mas de uma boa parte da comunidade, inclusive, minha. Eu tenho uma opinião bem informada já sobre essa questão de itens que o Fortnite coloca, geralmente, esses itens quebrados, que é o seguinte. Por exemplo, lançou aí o evento de Star Wars, certo? Eu não tenho nenhum problema com a Epic Games fazer isso. Inclusive, eu acho que é super legal. Até falo, né, que o que a Epic Games fez com o Fortnite de criar um jogo, que não é somente um jogo, mas sim uma plataforma onde eles conseguem vender anúncios para outras empresas, como, por exemplo, Stranger Things. Teve também o evento ao vivo lá do Marshmallow, que ele fez aquele showzinho e foi extremamente legal. Teve também agora o do Star Wars, né? Então, tipo, eu não vejo problema de colocar isso no game porque tá gerando dinheiro para a indústria de videogames, tá ligado? O problema é a forma que eles estão colocando isso no jogo. Se você quer lançar o evento, faz lá o evento ao vivo. E depois do evento ao vivo, por que que não criaram um modo por tempo limitado com o sabre de luz? Por que que você tem que pegar o sabre e colocar dentro do jogo para quebrar e desbalancear o jogo totalmente e deixar a galera irritada, velho? A galera abandona o jogo por causa dessas coisas, sabe? Eu lembro do evento dos Vingadores, que eles lançaram lá e foi um evento extremamente legal e eles fizeram um modo de jogo exclusivo, um modo separado da gameplay normal. Não tava na gameplay normal. Por que que não fizeram isso com o sabre? Por que que não fizeram um lobby onde você busca a partida com o sabre e tem o lobby com a partida sem o sabre? Isso aí resolveria o problema. Quem quer jogar com o sabre, quem quer testar, quem quer jogar o evento, joga. Quem não quer, não joga, velho. É simples assim, não tem muito mistério. É a Epic Games tentando complicar as coisas, tentando desbalancear coisas que não precisam, tá ligado? Não faz sentido. Outra coisa que é muito estranha é porque o evento do Star Wars já acabou, né? Já entrou outro evento. Agora o mapa tá todo cheio de neve, tem uma neblina e tal. E tipo, o sabre tá lá ainda. Tipo, por que que não tiraram? Já acabou o evento do Star Wars. A Epic Games já tirou alguns itens que eram extremamente legais no jogo, como, por exemplo, aquele o Kikante, que você botava na parede e se jogava. Aquilo eles tiraram do jogo, sendo que era uma das mecânicas mais legais do Fortnite e dava umas plays extremamente interessantes, tipo, a galera se jogando, matando. E é uma coisa legal no Fortnite essa questão de movimentação rápida, você se movimentar pelo mapa ali, né, com itens. E eles tiram, eles tiraram o chup-chup também, que era o Hulk lá. Então tem um monte de mecânica que é legal pro jogo, eles tiram. E tem outras, como, por exemplo, o sabre, que devolve tiro eternamente e que eles deixam. Então, sei lá, não tem critério isso aqui. É meio que, ah, eles gostaram disso aqui, então eles vão deixar, velho. Ou eles fizeram algum contrato lá com a Disney pra deixar esse sabre até tal dia no jogo. E talvez eles não possam tirar, eu não sei. Mas é extremamente estranho isso. E, sinceramente, eu acho que tinha que ter um modo separado pro sabre pra não quebrar a gameplay da galera. Inclusive hoje, né, eu não tô jogando muito Fortnite recentemente, né, mas sempre quando eu vou gravar um vídeo de Fortnite, eu entro no jogo pra gravar uma gameplay pra deixar de fundo pra vocês, né. E tinha uns caras com sabre e eu morria, eu nem sabia da onde tava vindo o sabre, tá ligado. Então, assim, é extremamente quebrado. Eu acho que eles deveriam retirar também. O Ninja e a comunidade que tá reclamando disso tem razão, velho. Deveria sim. E vamos esperar a Epic Games se pronunciar ou aparecer uma nova atualização aí no jogo pra saber o que vai acontecer. Mas, enfim, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu queria dar a minha opinião sobre esse assunto. E agora eu quero saber a sua também. Comenta aí o que você acha do sabre. Comenta se você ainda se sente interessado por Fortnite. Se você tá cansando dessas atualizações quebradas. E vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando que se você for novo aqui no canal e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, fico esperando você aqui no canal todos os dias nesses horários, beleza? Então é isso, galera. Aqui quem falou com vocês foi o White. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.